Olá, quero começar lendo para você 1 João 3, o verso 6, que diz o seguinte, Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando, porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Então, esse texto, quando nós lemos isoladamente, dá-nos a entender que nós podemos chegar em um grau de união com Cristo a ponto de deixar de pecar. Será que nós, seres humanos, ao aceitarmos Jesus como nosso Salvador pessoal, estamos em comunhão, união com Ele, nós deixamos de pecar? Podemos chegar a esse grau de impecabilidade? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa na mira da verdade e aqui você já sabe, nós nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada pelo nosso país. O nosso sinal chega de várias formas para vários lugares, até mesmo para muito mais além do que imaginamos. Através da internet, chegamos em vários lugares do mundo e as pessoas estão acompanhando e participando da nossa programação. Onde quer que você esteja, sinta-se abraçado pelo programa na mira da verdade. Com licença, a gente já vai entrando aí na sua casa ou pertinho de onde você está para juntos estudarmos a palavra de Deus. E neste programa você sabe, se você perguntar, sua resposta vai ser baseada na palavra de Deus. E quem está na mira para responder-lhe, baseando-se na Bíblia, é ele, o professor Leandro Quadros. E aí professor, tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Estamos aqui em mais um programa. Contentes porque vamos poder estudar a Bíblia com os nossos amigos. Estou contente também por poder agora mandar um abraço a um amigo especial, ao Alessandro Farias, que mora em Palmeira das Missões e o Grande do Sul, minha cidade natal. Um abraço para você, Alessandro, para tua esposa. Parabéns pelo bebê que vocês terão, que o nosso Criador guarde a casa de vocês e que vocês sejam muito felizes com esta criança que está vindo. Muito bem, professor, muito bem. Nós abrimos o programa lendo esse texto aqui, eu li esse texto, que realmente é um texto onde diz que o ser humano parece que, ao estar perto de Cristo, deixa de pecar. E essa pergunta chegou pelo nosso Facebook, quem mandou foi o Michel Martins, e ele diz o seguinte, ele é de Curitiba. Gostaria de saber por que os Adventistas usam o texto de 1 João 3, 6, alegando que as pessoas podem deixar de pecar e alcançar um nível de santidade igual a de Jesus. Professor Leandro Quadros, os Adventistas têm usado esse texto para mostrar que a gente pode viver sem pecado? Não, alguns Adventistas, amigo telespectador, sim, mas os Adventistas não. Mas como assim, alguns Adventistas? Existe uma divisão, por acaso? Existe, existe um grupinho dissidente que crê assim, então, mas nós não podemos generalizar. Dizer que os Adventistas ensinam isso porque isso não é uma verdade. Ah, então quer dizer que é um grupo dissidente dentro da igreja? Tem, assim como todas as igrejas têm alguns grupos dissidentes, não é? Na nossa também existe, os perfeccionistas, não é? Ok. Então, veja bem, a igreja não defende essa ideia, pelo contrário, nós ensinamos que quando nós aceitamos a Cristo, nós deixamos de ser pecadeiros, mas não deixamos de ser pecadores. É até hipócrita dizer que uma pessoa que aceita a Cristo não peca mais, tanto que João, aqui em 1 João 1, 8, veja, dois capítulos antes, para evitar qualquer mal-entendido, o apóstolo João já adverte, ó, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Ou seja, a Bíblia é clara, quem diz que não tem pecado é um mentiroso. Agora, 1 João 3, 6, claramente diz, todo aquele que nele permanece não está no pecado, ou seja, ele não faz do pecado um estilo de vida. Então, o perfeccionismo se origina de uma equivocada compreensão do que é pecado nas Escrituras. Eles acabam pensando que pecado é simplesmente praticar coisas erradas, mas na verdade não é assim. A palavra pecado na Bíblia tem um amplo significado e praticar coisas erradas ou transgredir a lei, de acordo com 1 João 3, 4, é um dos aspectos do pecado. O pecado, na verdade, na sua essência, é uma alienação de Deus. Pecado é errar o alvo, por exemplo, rebeldia. Então, quando você erra o alvo, você tem uma boa intenção de fazer algo, mas você não consegue, você já é um pecador. Então, é por isso que, sendo a nossa natureza humana totalmente corrupta, nós precisamos desesperadamente de Cristo para sermos salvos. Eu vou indicar para você, amigo, telespectador e ouvinte, um material importantíssimo para você refutar esta crença perfeccionista que faz parte de alguns dissidentes. Esse material, eu até já indiquei uma vez aqui no programa, mas volto a indicar. Eu não estou com ele aqui agora, mas eu vou lhe mostrar um outro. O título é assim, Eu Costumava Ser Perfeito. Esta é uma obra do Dr. George Knight, um grande historiador adventista. Depois de Ellen White, ele é a pessoa que mais produziu livros no meio adventista. E o Dr. George Knight teve esse trabalho traduzido para o português pela Unas Press, Imprensa Universitária Adventista. Para o nosso telespectador, o GC, com o endereço da Unas Press, vai aparecer aí na tela. Para o nosso ouvinte que está nos acompanhando pelo rádio, vou dar o telefone. Você tem que ter esse livro, amigo ouvinte. Esse livro tem que ter. O DDD é 19-3858-9055. 19-3858-9055. O site Unaspe, Unaspe, Pemudo, Store. Estou dizendo para a digitação que é melhor, para entender, para anotar. .edu.br. Esse é o site. Esse livro, Eu Costumava Ser Perfeito, mostra a trajetória do Dr. Knight no perfeccionismo e o quanto isso afetou o ministério dele. E depois, ele acabou voltando à razão, deixou de lado a teoria perfeccionista e, graças a Deus, pôde ser perfeitamente usado por Deus na igreja. E, além disso, eu queria finalizar dizendo para você uma coisa. Eu recebi da Unas Press um livro que nenhuma pessoa que estuda de maneira séria a doutrina do Santuário Celestial deveria deixar de ler. Eu recebi este livro aqui, que, na verdade, é uma tese de PHD. O Santuário e as Três Mensagens Angélicas. Fatores integrativos no desenvolvimento das doutrinas adventistas. Essa aqui é a tese do Dr. Alberto Chin, um dos grandes teólogos do adventismo. E esse material foi publicado pela Unas Press novamente, uma diagramação muito boa. Aqui você percebe toda a compreensão bíblica e adventista da doutrina do Santuário no contexto das três mensagens angélicas ou três últimos recados de Deus à humanidade. Você percebe que essas duas doutrinas são centrais de todas as 28 crenças fundamentais adventistas. Então, seja você um adventista ou não, se você quer entender a perspectiva adventista e as respostas adventistas a várias críticas à doutrina do Santuário, você não pode deixar de ter esse livro. Então, mantenha contato com a Unas Press. Se você não conseguiu anotar o endereço aí no GC ou pelo telefone, o telefone que eu disse na rádio, entra lá no Google, digita Unas Press, com dois S no final, e com certeza vai ser um outro material riquíssimo para o seu estudo da Bíblia. Então, adquira esse tipo de material, aquele do Dr. Knight, e você vai refutar perfeitamente essa crença perfeccionista que tem sido uma desgraça na vida de muitas pessoas. Ok, muito bem. E falando isso em movimento adventista, a Fernanda Vieira perguntou aqui, mandou agora no Facebook dizendo o seguinte, um amigo foi visitar uma igreja adventista do sétimo dia e encontrou outra adventista do sétimo dia, Ministério da Reforma. Qual a diferença? Ele foi em outra igreja? Realmente. É isso, professor? Realmente ele foi numa outra igreja pelo seguinte, os reformistas passaram a existir, a partir ali da Segunda Guerra Mundial, por um dos desentendimentos que houve entre a liderança da igreja na Alemanha e nos Estados Unidos. E aí os reformistas apartaram-se e, obviamente, tem umas crenças diferentes das nossas. Alguns exemplos. Eles creem, por exemplo, que o vegetarianismo é matéria de salvação. Nós já cremos que o vegetarianismo é importante, sim, para termos uma mente mais apta para nos comunicarmos com Deus, mas não fazermos disso uma salvação pela comida. Outra coisa, o reformista, ele tem uma outra crença dele, deixa eu me lembrar, ah, lembrei. Eles não creem, por exemplo, que mesmo que a pessoa tenha sido traída num casamento, até mesmo a parte traída não pode casar mais para eles. Então eles têm essa interpretação totalmente contrária à nossa, que nós cremos que, obviamente, a pessoa traída tem todo o direito, diante de Deus, de seguir a sua vida adiante. Então, essas são algumas diferenças, não é? No passado, eles diziam que a igreja adventista era a Babilônia, a confusão religiosa de Apocalipse 18. Hoje esse discurso já diminuiu, não é? Então, essas são algumas diferenças. Realmente, a igreja adventista da Reforma, temos muitas coisas em comum com os nossos irmãos reformistas, obviamente, temos muitos telespectadores que nos dão a honra de assistir o nosso programa, mas temos sim diferenças doutrinárias, não é a mesma igreja, não é a mesma organização. Ok, muito bem, professor. Para você participar do programa, você pode fazer a sua pergunta de diversas formas. Você pode mandar pelo seu telefone através do SMS, você manda, eu recebo aqui. Olha, não é WhatsApp, é SMS, você manda a sua pergunta, a gente recebe aqui na hora. Ou então, pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, arroba, namiradaverdade, e também você tem o nosso blog, novotempo.com, barra namiradaverdade, onde, além de você fazer a sua pergunta enquanto o programa está no ar, você também pode usar como um site de pesquisa, pois Leandro Quadros ali coloca muitos assuntos onde você pode se aprofundar mais naquilo que a gente tem apresentado aqui no programa e se aprofundar no estudo da Palavra de Deus, além de você também poder fazer um curso bíblico gratuito. Então, acesse lá, novotempo.com, barra namiradaverdade, você vai ver ali uma riquíssima fonte para você estudar mais a Palavra de Deus, tá bom? Muito bem, essa pergunta aqui chegou pelo nosso SMS. Quem mandou foi a Léo Laodiceia, ela mora em Ariquemes, Rondônia, e ela pergunta o seguinte, professor, como explicar Eclesiastes 7,16? A novo tempo deu sentido para a minha vida, a verdade absoluta está na Bíblia. Vamos ver, Eclesiastes 7,16? Vamos ver o que está falando ali, professor. E eu creio que esse texto está dizendo que a gente não pode ser nem tão bom, nem tão ruim. Vamos ver o que está falando ali. Vamos ver aqui. Eclesiastes 7,16. Capítulo 7,16. Achou aí? Achei. Então, lê pra gente. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir-se a si mesmo? Aqui, o autor de Eclesiastes, Salomão, está nos dizendo para não sermos legalistas. Ah, então quer dizer não ser nem tão bom, nem tão ruim? É, não ser ultraconservador. Ele nem está falando contra o conservadorismo, porque o conservadorismo é saudável. Agora, o ultraconservador, o legalista, quer ser excessivamente justo, quer ser demasiadamente sábio, ele destrói ele mesmo, porque ele nunca vai conseguir atingir esse nível como ele pensa que é. Então, o texto é um convite para o equilíbrio. Ok, muito bem. Aqui na linguagem de hoje diz, por isso não seja bom demais, nem sábio demais. Interessante. Ok, não ser legalista. Muito bem. Participe mandando suas perguntas aqui pelo Facebook. Não para de chegar. Boas perguntas para a gente. Deixa eu ver essa daqui, do Denis, ou melhor, da Dani Gomes. Ela diz o seguinte, boa noite, Tito, boa noite, professor Leandro. Admiro muito o programa e aprendi muito espiritualmente. E é por isso que eu queria saber se eu, sendo católica, sabendo sobre a questão da adoração de imagens, a intercessão de Maria, entre várias outras coisas que a gente aprende aqui na mira, se eu preciso mudar de religião. Admito que admiro muito a igreja adventista, mas tenho dificuldade de pensar em mudanças. Professor, como que a gente pode ajudar a Dani Gomes aí? Na sua sinceridade. Minha irmã Dani, primeiramente, Deus está muito contente pela sua sinceridade cristã. Você é uma irmã católica que busca a Deus, busca a palavra. E eu me sinto, sinceramente, agradecido a Deus e honrado por ter você como telespectadora. Porque percebermos pessoas que têm fome pela verdade bíblica, isso é uma satisfação para nós. Veja, Deus, Ele pode usar você na igreja católica para testemunhar a outros irmãos a respeito das verdades que aprendeu. Mas vai chegar o momento realmente, minha irmã, que o convívio, o congregar vai ser muito difícil para você, porque há um princípio bíblico que vai lhe ajudar a avaliar isso. Não é esse de Eclesiastes, eu vou tentar lembrar depois o texto. Deixa eu ver se é Cantares, se não for eu vou procurar esse texto depois. Há um texto que diz, deixa eu ver se é esse texto aqui. Não, não é o texto que eu queria. É um texto que fala, depois eu vou tentar achá-lo aqui, que diz o seguinte, que não tem como duas pessoas puxarem a corda para lados diferentes. Não tem como viver em duas pessoas juntas se não andarem em comum acordo. Então vai chegar um momento em que você reunir-se com os irmãos que querem venerar Maria, que querem observar um outro dia de guarda, você vai perceber que vai acontecer mais embates do que auxílio para a sua vida espiritual. Então o que eu lhe recomendo? Continue com o coração aberto a Deus, tenha o coração aberto para mudanças, porque vai chegar o momento em que o Espírito Santo vai trabalhar na sua mente e dizer assim, filha, chegou o momento, agora você não deve só testemunhar, você tem que também tomar uma postura. Então continue assim aberto a palavra de Deus e Ele vai guiar você em todo esse processo. Ok, muito bem. Mais uma perguntinha aqui pelo SMS. Deixa eu ver quem mandou. Foi o Cássio Alexandre, ele é de São Paulo, capital, e ele diz o seguinte, sou da igreja metodista Wesleyana e acompanho sempre o programa. Minha dúvida é quanto ao dízimo. Sim, que é bíblico devolver a Deus 10%, mas sempre devo entregar a igreja que congrego ou posso entregá-la ou entregá-lo a uma outra denominação, pois na palavra de Deus diz que cada um contribua segundo o desejo do seu coração. Professor, o dízimo bíblico deve ser entregue na igreja que eu congrego? Ou eu posso manipulá-lo, de repente direcioná-lo para uma outra igreja, direcioná-lo para outro ministério, para outro fim que seja evangelístico, por exemplo? Eu vou ler um texto para o nosso telespectador. Obrigado ao nosso irmão da igreja metodista por acompanhar o nosso programa. Aqui no livro de Malaquias percebemos para onde os dízimos eram levados e nós seguimos este padrão. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Só um pouquinho, professor. Já acabaram de mandar um SMS aqui do texto que você estava procurando. Amós 3, 3. Acaso andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Ótimo. Eu estava em Eclesiastes 4, 3. É Amós 3, 3. Amós 3, 3. Obrigado pela participação do nosso telespectador aí que está ligadinho com a gente. Vamos aqui. Amós 3, 3. Então tem o princípio... Não, 3, 3. 3, 3. De que dois não podem andar juntos se não estiverem em comum acordo. Então esse texto a nossa irmã católica tem que ler para perceber que vai chegar o momento em que ela vai ter que tomar uma posição realmente. Amós 3, verso 3. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Então obrigado ao nosso telespectador por nos ajudar a encontrar o texto. Sérgio de Manaus. Um abraço para você, Sérgio. Obrigado. Veja bem. Malaquias 3, 10, irmão, fala assim. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Então o dízimo tem que ser levado à igreja. Agora, se você não quer mais levar a sua igreja, você tem que ter cuidado para ver se a outra igreja que você vai levar é uma igreja séria. Você não pode administrar o dízimo. Você tem que deixar que a igreja administre o dízimo porque a igreja sabe as reais necessidades evangelísticas que ela passa. O ideal vai ser sempre você devolver na sua igreja. Se você é um irmão metodista, devolve lá. Agora, se você encontrar uma igreja mais séria ainda, porque a igreja metodista é muito séria na administração do dízimo. Agora, se você sentir que na sua opinião há uma igreja que investe mais devidamente o dízimo, você é livre para fazer isso. Agora, não deixe de dizimar e não queira administrar o dízimo por conta própria. Isso tem que ser para a liderança eclesiástica, como Deus incumbiu aqui no livro de Malaquias. Muito bem, professor. Nosso pessoal está participando aqui no nosso blog. Deixa eu ver aqui o Carlos de Cacoal, Rondônia. Deixa eu só liberar a pergunta aqui para eu colocar na mira. Carlos, a sua pergunta está na mira. E ele pergunta o seguinte, professor. Gostaria de agradecer a vocês pelo excelente programa e dizer que vocês dois são excelentes na obra de Cristo. Obrigado pelo carinho, meu irmão. Sou presbiteriano e tenho dúvidas com relação ao diálogo de Jesus com a mulher cananeia de Mateus 15, 27. Também tenho dúvidas sobre dizeres de pastores que dizem, se você ouvir a segunda trombeta é porque você já ficou e não foi arrebatado na volta de Jesus. Me tire essa curiosidade. Olha aí, professor. Primeiro vamos ver aqui a questão dele de Mateus 15, 27, o que está dizendo aqui em Mateus 15, 27. 15, 27. Sim, senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. É naquela história em que Jesus está falando e que a palavra deve ser passada para os filhos de Deus, né? E aí essa mulher parece que mendiga o pão ou a verdade. Por que Jesus permitiu esse diálogo ou deixou essa mulher sentir isso, dando a entender que ele estava deixando ela de lado? Vamos ler aqui o contexto. Obrigado, meu irmão presbiteriano, por você também acompanhar o nosso programa. No diálogo com a mulher cananeia, essa mulher pagã, Cristo quis demonstrar para os judeus que inclusive entre os pagãos haviam pessoas com mais fé em Jesus do que os próprios seguidores de Cristo. E Cristo provocou esse diálogo exatamente para mostrar isso. Então eu vou ler aqui para você a partir do verso 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidon. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Veja, quando ela falou filho de Davi, ela já estava crendo que Jesus era o quê? O Messias. Veja a fé desta mulher. Minha filha está endemoninhada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu a palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Olha, Cristo falou, olha, eu não fui enviado agora para falar para você, mas para os judeus. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Porque os judeus consideravam os gentios como cachorros. Cristo já amenizou aqui, falou cachorrinho. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Ou seja, ela estava dizendo o seguinte, Senhor, se o Senhor me der uma migalha do seu milagre, mesmo que o Senhor não me dê o pão que o Senhor vai dar para o seu povo, eu me contento já com uma migalha, porque eu sei que o Senhor é o Messias e o Senhor tem poder. Olha a fé dessa mulher. E aí no verso 28, mulher, Jesus falando, grande a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Então Cristo tinha um propósito muito bonito. Mostrar para os judeus que fé no Messias é algo que transpõe culturas. Qualquer pessoa que tem fé no Messias é abençoada por Deus. E a outra questão dele é sobre a segunda trombeta. Se você ouvir a segunda trombeta, quer dizer que você já não participa do arrebatamento. Não, não. Isso aí, querido irmão, é uma lenda, é um mito. As pessoas inventam muitas coisas da cabeça delas. A Bíblia não fala sobre isso. O que a Bíblia fala unicamente é em 1ª, 3ª, 4ª, 16 e 17, é que ao som de trombetas, os mortos ressuscitarão na volta de Cristo e os vivos serão transformados. Agora, sobre um segundo toque, dando a entender que a pessoa não será arrebatada, tenha certeza, irmão. Isso aí é um mito. Ok, muito bem. Eu queria aproveitar e oferecer para você, como eu sempre faço aqui no programa, um curso bíblico gratuito. Verdades para o Tempo do Fim. Uma revista que tem 16 lições. É um curso bíblico em formato de uma revista, para você poder levar para qualquer lugar, né? Para você ter esse curso bíblico gratuito aí na sua casa, você pode entrar agora em nosso blog, novotempo.com, barra na mira da verdade. Você vai ver ali a imagem dessa revista e clicando nela, você vai ser direcionado, onde você vai fazer um cadastro, preenchendo seus dados postais, para que chegue direitinho na sua casa. Ou então, se você preferir, você pode ligar para a gente no horário comercial. O nosso número é 12-21-27-3121. Nós temos uma equipe pronta para receber a sua ligação, fazer o seu cadastro e mandar para você gratuitamente, tá bom? Curso bíblico é uma forma de você se aperfeiçoar no estudo da Palavra de Deus. É um mecanismo onde você vai ser motivado a conhecer mais o Livro Sagrado e aprender muito do que nós estamos passando nesse tempo do fim. Verdades para o tempo do fim. Peça agora mesmo. É um presente do programa na mira da verdade para você. Não sai daí não. A gente vai para o intervalo. Aproveite o intervalo. Peça o seu curso bíblico. A gente volta já já. Já estamos de volta. São 9 horas e 33 minutos. Estamos ao vivo aqui pela TV Novo Tempo. Esse é o programa na mira da verdade. Talvez você esteja aí zapeando, né? Zapeando seu televisor e caiu aqui. Seja muito bem-vindo. Esse é um programa em que você pode tirar suas dúvidas bíblicas instantaneamente. Você pode mandar para a gente a sua pergunta, a sua dúvida bíblica, a sua pergunta sobre religião, sobre teologia e ela será respondida baseada na Palavra de Deus. Se você tem alguma dúvida, pode mandar para a gente e ela será colocada na mira da verdade. Tá bom? Quero agradecer a todos os nossos telespectadores que nos assistem aí por uma TV por assinatura, onde quer que você esteja aí. Obrigado. Obrigado por você estar nos acompanhando. Obrigado por estar aqui no canal da TV Novo Tempo. Se você está conhecendo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que este canal pode mudar a sua vida. Então acompanhe aí a nossa programação e desfrute de verdades bíblicas que são apresentadas a todo momento. Tá bom? Um abraço também aos nossos telespectadores de TVs por parabólica em qualquer lugar do Brasil, nos lugares mais longínquos do Brasil, onde podem receber o sinal da Novo Tempo através de uma antena parabólica. Muito obrigado por você estar acompanhando aqui a nossa programação e obrigado por você participar do programa. De todos vocês, são as suas dúvidas, os seus questionamentos que fazem o nosso programa acontecer. Então mande a sua pergunta para a gente. Para você participar, você pode mandar através do SMS, o seu smartphone, você manda a sua pergunta, eu recebo aqui na hora. O nosso número é 12-981-510101. Ou então pelas redes sociais, pelo Facebook namiradaverdade.nt, pelo Twitter, arroba namiradaverdade e ainda tem o nosso blog novotempo.com.br namiradaverdade. Tá bom? Essa pergunta chegou aqui pelo nosso Twitter. Quem mandou foi o Rodrigo Corrêa. E ele pergunta o seguinte, professor Leandro Quadros. Tenho uma pergunta. Os animais são formados de corpo, alma e espírito como o homem? Como é que fica a criação dos seres vivos, os animais? Como que Deus lida com isso? Animal pode ir para o céu também ou não? Animal tem espírito como alguns pensam que tem? Como é que é? Eu vou ler aqui um texto bíblico que se encontra em Eclesiastes capítulo 3, versos 19 a 21. E aqui nós já temos uma resposta a essa pergunta. O destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. Primeiro ponto, o mesmo espírito. O que é espírito? É o fôlego de vida que Deus soprou nas narinas das criaturas. É o princípio vital que dá vida ao corpo, faz o sistema, os órgãos funcionarem e tudo mais. Então, o texto é claro. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram do pó e ao pó todos tornarão. Então, o que o texto mostra? Que seres humanos e animais têm corpos diferentes, óbvio. Apenas a origem, sim, do pó da terra é a mesma, são corpos diferentes. O espírito, que é o princípio vital de Deus, é o mesmo. E ambos são almas viventes, porque o termo alma na Bíblia se refere a seres vivos. Lógico que a grande diferença é que o ser humano, ao contrário dos animais, é a imagem e semelhança de Deus. E por isso, de acordo com Gênesis 1, 26 e 27, o ser humano tem a capacidade de raciocínio lógico, de desenvolver tecnologia, ok? Então, tem essa diferença, é óbvia. Mas, na estrutura da vida, é a mesma, o mesmo fôlego de vida, o mesmo princípio vital que veio do mesmo Deus. Muito bem, professor, muito bem. Próxima pergunta aqui pelo nosso Facebook. As perguntas não param de chegar. Obrigado pela sua participação. O Vinícius Macedo pergunta o seguinte. Eu sou da Igreja Assembleia e lá, como em muitas outras igrejas, não existe a prática do lava-pés no dia da Santa Ceia. Então, nossa Santa Ceia não é válida? Sou de Nanuque, Minas Gerais. Meus parabéns pelo programa, pois é de muita ajuda. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado pela sua participação também, viu? A Santa Ceia, professor, onde que está escrito na Bíblia aí que na cerimônia da Santa Ceia tem que conter também o lava-pés. Obrigado a esse querido irmão da Assembleia de Deus por enviar a sua pergunta importantíssima também. Veja, querido irmão, quando lemos João capítulo 13, percebemos que realmente a Santa Ceia estabelecida por Cristo, para participarmos dela e lembrarmos do sacrifício de Cristo e da sua segunda vinda que ocorrerá, ela possui realmente o lava-pés. Eu não vou dizer que a cerimônia da Santa Ceia na sua igreja não é válida, lógico que é válida, agora ela não é completa. Por quê? Em João 13, 15, vamos ver primeiramente aqui o lava-pés. Quando analisamos, percebemos que não era simplesmente uma atitude cultural de demonstrar humildade em lavar os pés das pessoas, mas que Cristo queria transmitir a todos os seus seguidores que antes de participar, que na participação da Santa Ceia, eles deveriam reconhecer que eles não eram melhor do que ninguém. A Santa Ceia, o lava-pés da Santa Ceia é um ritual da humildade, ou seja, Deus vai trabalhando o coração humano para que o ser humano não se sinta melhor e maior do que os seus outros irmãos. Então, aqui em João 13, percebemos o seguinte, Verso 4, Disse Pedro, Jesus respondeu, Respondeu Jesus, Quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés, quem já foi batizado nesse contexto. Todo o seu corpo está limpo. Então, depois, aí no verso 14, Pois bem, Se eu, sendo o Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que como vocês façam, para que vocês façam como lhes fiz. Então, nós vemos nessas palavras, uma instrução bem forte de Cristo. Já que Ele deu o exemplo para os seus seguidores, lavando os pés dos discípulos, nós devemos seguir o exemplo de Cristo, e participarmos dessa cerimônia, que é uma espécie de um mini batismo, e que nos prepara para recebermos os emblemas da Santa Ceia. Então, não digo, irmão, que a Santa Ceia na sua igreja é inválida, de forma alguma, mas ela está sendo incompleta, e o ideal é que a igreja do irmão se adeque a João capítulo 13 por completo. Quarta-feira é dia de fazer um Bom Debate. No Bom Debate de hoje, eu quero perguntar o seguinte, se existe o dom profético, por que a igreja adventista é tão criticada por ter Ellen White como profetiza? Você sabe que em muitas igrejas tem o chamado dom de revelação, e poucos são criticados por ter o dom de revelação. Agora, quando o assunto é Ellen White, os críticos gostam de descer a lenha. Então, eu queria que você respondesse essa pergunta, especialmente se você, obviamente, é um crítico, que você refletisse nela e respondesse. Se existe o dom profético em outras igrejas, por que a igreja adventista é criticada por ter Ellen White como profetiza? Escreva para nós, e a melhor resposta nós iremos colocar na segunda-feira, apresentar aqui no programa a melhor resposta ou a melhor contra-resposta. Você vai escrever para bondebate.novotempo.com bondebate.novotempo.com Você terá aí alguns dias, mais o final de semana, para elaborar a sua resposta. Será, com certeza, para mim, uma honra ler a sua resposta e apresentá-la, concordando você ou não com o nosso posicionamento, porque o objetivo é proporcionarmos um bom debate, no qual todos cresçam juntos. E é importante você dar a sua opinião, é importante você colocar a sua compreensão, porque nós temos que transmitir também aquilo que você entende e compreende, tá bom? E juntos aqui, vamos debater o assunto. Você tem 48 horas para fazer a sua tese e mandar para a gente. Não deixe de participar. Muito bem, professor Leandro Quadros, esta semana é uma semana considerada para os judeus de jejum e oração, que é a semana do Yom Kippur. E eu tenho recebido aqui várias e várias perguntas, viu? Uma delas é a seguinte, essa semana os judeus praticam o jejum do Yom Kippur. Qual a visão dos adventistas sobre o assunto? E uma outra pergunta que chegou aqui também, de um outro SMS, o cristão deve participar ou fazer ou praticar o Yom Kippur? Só para a gente contextualizar o nosso telespectador, Yom Kippur, o significado que tem aqui na internet, no Wikipedia e tudo mais, é o dia do perdão, a mais importante data da religião judaica, celebrado no décimo dia de Tishrei, como é que eu falo, eu não sei o nome do mês judeu aí, Tishrei, entre setembro e outubro, ele é dedicado à contrição, às orações e ao jejum, como demonstração de arrependimento e expiação, em busca do perdão divino e de felicidade no ano que se inicia. O Yom Kippur bíblico, professor, quando que era esse dia? Era exatamente nesse dia que ele era realizado, ele era realizado uma vez ao ano, ele tinha a ver com o dia da expiação. Ah, então isso está relacionado com o santuário terrestre? Com o santuário terrestre. Era o dia em que o sacerdote fazia a expiação de todos os pecados do ano, é isso? Por isso que, para os judeus, é o dia do perdão, porque quando o sumo sacerdote, aqui em Levítico 16 está isso, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo do santuário, uma vez ao ano, ele fazia a expiação, tanto pelos pecados do povo, mas pelos pecados do povo, que haviam sido transferidos para o santuário. Então, era um dia de contrição, no qual eles recebiam o perdão. Agora, um cristão celebrar o Yom Kippur, ele está demonstrando que não crê que o Messias veio. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Por quê? Por que um judeu ortodoxo celebra o Yom Kippur? Ele crê no perdão, mas não crê no que Jesus é o Messias. Hoje, o Yom Kippur cristão já está ocorrendo no santuário celestial. Isso é importante o nosso telespectador saber. Todas as festas, todo o ritual do santuário terrestre, apontava para o verdadeiro, para o original santuário celestial. E o Yom Kippur também. E vou lhe mostrar isso à luz da Bíblia. Nós vamos ver aqui o livro de Hebreus. O livro de Hebreus, falando do ritual do santuário, diz o seguinte, capítulo 9, verso 1. Pois a primeira aliança tinha um ritual para o culto e um templo terrestre. Ou seja, todo o ritual e culto do antigo Israel era realizado no templo terrestre. Com qual objetivo? Veja aqui agora o versículo 8. Com isso, o Espírito Santo quis demonstrar que o caminho do santuário ainda não está manifestado enquanto subsiste a primeira tenda. Há nisso um símbolo para o tempo atual. Então, o ritual do santuário terrestre demonstrava que ainda uma realidade celestial não havia se cumprido. Não vou entrar em detalhes agora, mas vou no ponto do Yom Kippur. O dia da expiação em Levítico 16, ele equivale, já que é um dia de juízo também, ele equivale à purificação do santuário celestial em Daniel 8, 14. Que, em consequência, equivale à obra sumo-sacerdotal de Jesus realizada no lugar santíssimo do santuário celestial. Nós cremos que, a partir de 1844, quando concluiu-se a profecia de Daniel 8, 14, das 2.300 tardes e manhãs, a partir dali, Cristo começa uma segunda fase do seu ministério. E nessa obra sumo-sacerdotal, além de Ele ser o nosso advogado no céu, Ele é o nosso juiz. E ali começa a realidade celestial que era prefigurada no Yom Kippur, ou dia da expiação. Então, como Cristo já está realizando seu papel de sumo-sacerdote no Yom Kippur celestial, geral, diríamos assim, que é o momento de juízo, no qual Deus vindica o caráter dos santos, nós não temos necessidade de celebrar isso, porque o que era celebrado no céu era para apontar para algo sendo feito, o que era celebrado na terra, estava apontando para algo feito no céu. Agora, óbvio, se um irmão judeu cristão celebra por uma questão cultural, mas ele crê que o Messias já veio, aí não tem problema. O problema é você celebrar algo como se o Messias não tivesse vindo. E aí tu ignora toda a teologia do santuário celestial. Ok, professor. Muito bem, uma perguntinha capciosa que chegou aqui no nosso SMS. Deixa eu ver se tem um nome. É Brenda. A Brenda pergunta o seguinte, professor. Hebreus 10 diz que depois que Jesus morreu por nós, aboliu a lei dos sacrifícios de cordeiros. Eu acredito no sábado. Mas na minha Bíblia, no primeiro versículo do capítulo 10, diz a lei dada por Moisés não é modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas sombras das coisas boas que estão para vir. O que isso quer dizer? Vocês podem me explicar? Vamos ler lá então Hebreus capítulo 10, o primeiro versinho que diz o seguinte, a lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão por vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desse sacrifício, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Esse é o primeiro versículo que ela está com dúvida aí com relação a Hebreus capítulo 10 e a lei de Deus, a lei dada a Moisés. Veja, amiga telespectadora, quando analisamos o contexto, você percebe que o aspecto da lei de Moisés sendo tratado aqui não é o aspecto de ordem moral, é todo o aspecto de ordem cerimonial. Então eu vou ler aqui para você, possuindo apenas o esboço dos bens futuros e não a expressão mesma das realidades, a lei, como os sacrifícios, sempre os mesmos oferecidos a cada ano indefinidamente, é definitivamente incapaz de levar à perfeição o que deles vem participar. Ele está falando exatamente dessa parte cerimonial e sacrifical da lei, né? Do contrário, não se teria acaso deixado de oferecê-los, pela simples razão de que, uma vez purificados, os que assim prestam seu culto não teriam mais consciência de pecado algum? Na realidade, porém, com esses sacrifícios, veja, esse é o aspecto da lei de discussão, os pecados são, ano após ano, trazidos à memória, pois é impossível que sangue de touros e bodes elimine pecados. É nesse sentido que a lei tem a sua limitação. Sangue de bodes e touros não pode eliminar pecados. Então, aqui, em Hebreus, ele não está tratando do aspecto moral da lei, mas de todo o sistema sacrifical. E como a irmã bem disse, que crê na validade do aspecto moral da lei, o próprio livro de Hebreus aponta isso. Por exemplo, em Hebreus 8, 10, ó. Após esses dias, diz o Senhor, ao dar-me as leis, falando da nova aliança, é na sua mente e no seu coração que as inscreverei. Tornar-me-ei seu Deus e eles se tornarão meu povo. Isso aqui é repetido também em Hebreus 10, 16. Olha, no mesmo contexto do verso que você citou, que diz assim, ó. Eis a aliança pela qual eu me aliarei com eles depois desses dias. O Senhor declarou, dando as minhas leis, eu as inscreverei em seus corações e suas mentes, e não mais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Então, a parte moral da lei Deus quer imprimir no nosso coração, pelo trabalho do Espírito. Já o sistema sacrifical, ele foi ineficaz para nos proporcionar perdão. Ele era um símbolo e a verdadeira eficácia está no cumprimento do símbolo, que é o sacrifício de Cristo. Então, esse é o argumento de Hebreus 10. Muito bem, professor. Vou colocar uma pergunta aqui da Luísa do Paraná, que ela está dizendo o seguinte aqui, ó. Me responde a minha pergunta, por favor. E ela quer saber o seguinte. Gostaria de saber sobre Ezequiel, que segundo a Bíblia, ele tem uma conversa com Lúcifer. Qual foi a conversa que tiveram e o propósito? Porque eu não entendi lendo. Agora, você lembra quando Ezequiel falou com Lúcifer? Que capítulo e texto é esse aí, professor? Não, na verdade, ele não falou com Lúcifer. A irmã, assim, não compreendeu no capítulo. Na verdade, é uma profecia, em Ezequiel 28, é uma profecia que Ezequiel recebeu de Deus, em que Deus estava condenando o rei Tiro e, ao mesmo tempo, estava condenando a Satanás, a Lúcifer. Então, Ezequiel não falou com ele. Então, vamos ler aqui a partir do verso 1. Então, qual que é o capítulo? Ezequiel 28. 28. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, diga ao governante de Tiro. Veja. Aqui é Deus dialogando com Ezequiel. Não é Ezequiel dialogando com o diabo. Assim diz o soberano, o Senhor, no orgulho do seu coração, você diz, sou um Deus. Sento-me no trono de um Deus no coração dos mares. Mas você é homem e não um Deus, embora se considere tão sábio quanto Deus. Então, Deus está mandando um recado para esse perverso rei de Tiro. Depois, ele já passa a mandar um recado para Lúcifer. Para o diabo, depois da sua queda. Verso 12. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Tiro não estava no Éden. Veja, aqui Deus já muda o discurso. Ele estava mandando um recado para Tiro, agora manda um recado para Satanás, porque eles tinham um caráter perverso, os dois. Verso 14. Você foi ungido como um querubim, guardião. Querubim é um anjo, não é Tiro. Foi para isso que eu o designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava em pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Então, aqui, Deus manda um recado para o rei de Tiro e manda um recado para Satanás. É Deus dialogando com o profeta Ezequiel e não o profeta Ezequiel dialogando com o diabo. Muito bem, professor. Mais uma perguntinha aqui do nosso Facebook. Deixa eu só separar ela aqui. Quem mandou foi a Raquel Guedes e ela pergunta o seguinte. Me explique, por favor, Oséias capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Eu entendi que Deus mandou ele adulterar. É isso mesmo? Professor Leandro Quadros, a gente sabe que a história de Oséias é uma história interessante que tem na Bíblia. Oséias era um profeta de Deus e Deus manda ele se casar com uma prostituta. Agora, qual era o sentido disso? E de acordo com a pergunta dela, Deus pediu para que ele adulterasse? Ou seja, casando-se com uma prostituta? Não. Na verdade, Deus pediu para Oséias casar com uma prostituta, não pediu para Oséias adulterar. É diferente. Agora, por que isso aconteceu? Deus, ele se utilizava de todos os recursos didáticos possíveis para alcançar o seu povo que estava se perdendo e indo para a destruição. Já que Oséias gostava desta mulher, Deus aproveitou a situação para ensinar uma lição espiritual muito profunda para o povo de Israel. Para você ver o que Deus quis ensinar, aí você não deve ler só o capítulo 1. Você tem que ler o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3 e o capítulo 4, pelo menos. Resumidamente, eu vou lhe dizer o que aconteceu. Oséias casou com a mulher adúltera, com a mulher prostituta, adúltera, por quê? Porque ela adúltera, ela traía Oséias. E quando ela traía Oséias, acontecia de ela até engravidar de outro homem, de outros homens. E os povos vendo aquilo. E o que Deus estava ensinando para eles? Aí você vê no capítulo 3 de Oséias. Assim como Oséias perdoava a sua mulher adúltera, Deus estava perdoando o povo de Israel pelos adultérios espirituais deles. E quais eram esses adultérios espirituais? Adoração a outros deuses. Cada vez que Oséias recebia sua mulher de volta, com os filhos que não eram ainda dele, Deus estava ensinando para o povo, olha, da mesma maneira que Oséias perdoou essa mulher adúltera, eu estou perdoando vocês pelo adultério de vocês praticado contra mim. Então veja como Deus foi amoroso em utilizar este recurso para poder mostrar de forma vívida para o povo o que significava a profundidade do perdão de Deus. Então leia, irmã Oséias 1, até o capítulo 4 pelo menos. Se você ler mais, melhor ainda, você vai compreender toda a mensagem de Deus no livro de Ezequiel. De Oséias, na verdade. Ok, professor, com essa nós encerramos mais um programa. Obrigado aí por nos dar as respostas das dúvidas que chegaram. E a gente se encontra na semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser, que Deus abençoe a você, amigo telespectador, amigo ouvinte. Muito obrigado a você, meu irmão, de qualquer igreja, não importa a igreja a qual você frequente, saiba que você nos deu uma honra muito grande hoje de termos as suas perguntas. E lembre-se que sempre que você tiver coragem de perguntar, a palavra de Deus vai ter a coragem de lhe responder. E aqui, neste beco, todas as suas dúvidas sempre vão estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.